Mais uma atuação medíocre de um dos piores times do Inter que eu já vi nos últimos anos. O mesmo time, o mesmo elenco, que foi vice-campeão brasileiro no ano passado, exceto raríssimas saídas, como o caso do Edenilson, como o caso do Tyson, que inclusive seria um bom reserva hoje. Mas basicamente é o mesmo elenco, e o Inter de 2023 é um time patético, é um time medíocre, é um amontoado em campo. O Internacional pegou hoje, nessa quarta-feira, o Lanterna do Campeonato Brasileiro. E o pior de tudo, não foi nem o time titular do Lanterna. O Mancini colocou os reservas, e o Internacional em nenhum momento soube se impor. Arbitragem, errou, pode ter errado, pra mim foi sem falta do Alan Patrick, mas pô, era na frente do árbitro, como que ele não viu? Mas enfim, nada justifica o desempenho pífio do Internacional. E antes que venha alguma bobada aqui nos comentários, dizer, não, mas o treinador não tem culpa, mas vá longe. Quando um jogador tá mal, pode ser individualidade. O caso do Depeno, o Depeno tá com problemas particulares. O pai dele tá doente, talvez seja caso de afastar, deixar o cara se dedicar pra família. Ele claramente tá muito abaixo. Mas o time inteiro está mal. O Inter não cria oportunidades. Não criou oportunidades. Não soube pressionar os reservas do Lanterna do Brasileirão. O América tem um ponto em 18 disputados. Foi com o time reserva. E o Inter não conseguiu se impor. O Internacional hoje tá penando numa Libertadores da América. Em segundo lugar, tá classificado hoje. Mas vai ter que resolver a vida, possivelmente no último jogo. O Inter passou pra próxima fase da Copa do Brasil, eu já falei várias vezes aqui, e disseram que o Lennon tava errado. Que o Lennon tava esculachando o time. Mas teve gente que se orgulhou de passar nos pênaltis, depois de perder pra um time da terceira divisão, o CSA. Tá aí. Tá aí o desempenho. E desculpa eu estar exaltado. Você sabe que acompanhou o canal, que eu sempre tento ser mais calmo, sempre tento ser mais tranquilo. Cara, mas tá cansativo. É uma merda atrás da outra. É uma paulada atrás da outra. E o Inter não evolui, quanto mais treina, piora. Cadê o Luka? O alemão tropeça na bola. O Luiz Adriano se arrasta em campo. E o Luka entra bem, só é colocado na fogueira. Quando o time tá precisando virar jogo, quando o time tá empatando na reta final, ele coloca o Luka. Por que que não dá oportunidade pro guri? O guri tá bem. Vai tá pior do que o alemão, do que o Luiz Adriano? Não vai. Por que que não dá oportunidade pro cara? Cara, é muita coisa que a gente tem que tentar entender. E esse vídeo aqui tá sendo gravado antes da coletiva do Mano Menezes. Mas eu peço que o Mano tenha um ato de grandeza, de profissionalismo. E ele mesmo, após essa derrota medíocre pro pior time entre todos os times da Série A, ele peça o chapéu. Mano Menezes não consegue tirar mais nada desse time. E não me venham com acrobacias pra tirar a responsabilidade de treinador. Porque no Rio Grande do Sul isso é muito fácil, né? Ah, que abarbada é isso. Estrangeiro só toma naquele lugar aqui, né? Se fosse um estrangeiro fazendo metade dessa porcaria de trabalho do Mano 2023, já tava sendo crucificado em praça pública. Pelos mesmos comentaristas que hoje colocam culpa no preparador físico, colocam culpa nos jogadores, colocam culpa no papa. Por quê? Porque é da aldeia, benefício de ser da aldeia. Ano passado, o Mano deu o show, apesar de ter caído pro meu lugar na Sul-Americana, mas reergueu o Inter destruído do Medina. Nesse ano, é um dos piores trabalhos que eu já vi. E o Mano claramente não vai tirar mais nada desse time. Demite hoje. Hoje. Ah, mas tem Grenal. Cês acham mesmo que com o Cauã de Almeida, que aliás, sempre que teve que substituir treinador, substituiu bem. Cês acham mesmo que com ele, o Inter vai jogar pior? Não vai. Não vai. Mas o quê? Vão esperar perder o Grenal pra demitir, porque não querem criar o fato novo. O Inter hoje é amontoado, é uma vergonha, tem elenco pra muito mais. Tá longe de ser um dos melhores elencos do país. Mas acredito que esteja ali. Entre os sete, oito melhores elencos do país, hoje. Não tá no mesmo nível de Flamengo, de Palmeiras, desses times. Mas tem pra render muito mais. E não venho querer me convencer que o Inter precisa de reforço pra vencer o América. Com todo respeito, mas é o pior time da Série A. Não venho querer me convencer que o Inter só não venceu o CSA, e teve que se classificar apertado nos pênaltis porque faltou reforço. Um time da terceira divisão. Não venho querer me convencer que o Inter foi eliminado por Caxias, dentro do Umbera Hill, diante de sua torcida, porque faltou reforço. Não venham. É patético. O trabalho é patético. E repito, quando um jogador está mal, pode ser individualidade. Quando o time inteiro, durante os cinco meses do ano que já se passaram, não consegue jogar absolutamente nada, não tem o mínimo de organização tática, não apresenta nada em campo, a culpa é de quem comanda. Mano Menezes é o maior culpado dessa situação. E outro grande culpado, outra grande culpada, é a direção omissa do Esporte Clube Internacional. O senhor Alessandro Barcelos, que ao meu ver, faz um bom trabalho nas finanças do clube, não dá pra negar, é inegável, mas em relação ao futebol, deixa muito a desejar. Muito a desejar. É omisso. Já era pro presidente do clube estar nos microfones, falando com a torcida. Mas não, tá sumido. O Inter hoje é uma bagunça, tanto dentro de campo quanto de fora. Tá tudo errado. E desse jeito, com esse futebol medíocre, vai brigar pra não cair. E não tem elenco pra brigar pra não cair. Mas agora, infelizmente, vão falar do nosso rival. Em 2021, eles também não tinham elenco pra cair. Eles também não tinham. Todo mundo achava que não ia e caiu. O futebol do Inter hoje é um futebol de quem vai brigar pra não cair. É preocupante, é aterrorizante. Tá bom? Enfim, precisava vir falar com vocês, fazia tempo que eu não venha falar de Inter aqui com vocês. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau.